A CIDADE NO BRASIL Brasileiro? É impressionante, tem brasileiro em todos os lugares do mundo. Posso dizer que sou japonês se você preferir. Não tem problema. Não tem graça. Cá, você falou comigo em português, como é que você sabia que eu era brasileira? Eu vi sua foto numa revista. Tudo bem, desculpa. Mas você estava me seguindo. Seguindo não é bem a palavra. Acompanhando, talvez. Uma mulher famosa, bonita, andando sozinha por aqui. Fotografando. Você chamou minha atenção, eu também sou fotógrafo. Você vê algum problema numa mulher andar sozinha por aqui? Aqui ou em qualquer lugar do mundo. Bom, com licença. Muito obrigada pela ajuda. Eu acho saída sozinha. Pois não. Se precisar de ajuda, é só gritar. Eu não sou a molenga. O que você está pensando? Com licença. Não, 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 não. Não, não. Ah! Ah! Uma cobra! Quoi? Espera, não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Cadê? Calma, 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 não se mexe. Eu não estou mexendo. Por quê? Eu vou me aproximar. Ai, 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 que não muda, viu? Ai, 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 meu Deus. Vai embora, calma. Pronto. Pronto, foi embora. Tudo bem? Agora deixa de ser orgulhosa. Eu te mostro como é que a gente sai daqui. Vem cá. Vem. Vem, vamo. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Vai trocando as feias, vai trocando essas feias. Olha só, estou tão quietinha hoje. Parece uma mozinha comportada. Estou gostando de ver, garota. Podia entrar no TV da escola. Deus, é milagre. Não, milagre. Sem eu mandar, sem eu brigar. Será que finalmente você ficou com juízo, garota? Sabe o que eu estava pensando? Nem adivinha. Me leva para passear naquela lancha que você foi hoje? Me leva. Ah, tá. Agora eu entendi tudo. Então você faz dever pensando no passeio, na lancha, na administração. Agora eu entendi tudo. Mãe. Tá bom, tá bom. Um dia se der o leão, tá? Promete. Prometo. Tá fazendo figa não, né? Ó. Promete agora. Prometo. Esse negócio é grande. Cuidado. Tá aí. Pronto. Mais um. Pronto. Muito obrigada mais uma vez. Você foi muito gentil. Foi um prazer. Tchau. Cuidado. Não, tudo bem. Mustafa, você me espera só mais um minutinho, que eu vou ver se eu acho um lance bonito pra Luciana, depois eu vou parar num lugar pra tomar uma guinha, tá bom? Obrigada. Tchau.